que saiu, a gente sabe que hoje é o último dia para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral e até agora o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 12 pedidos. Com isso, a partir de amanhã, as campanhas podem sair às ruas do Brasil até o dia 1º de outubro, que é véspera do primeiro turno. Então, pessoal, estão liberados comícios, passeatas, aquela distribuição de santinhos e a campanha também nos meios digitais. E aí, Igor, eu já vou te perguntar, alguma surpresa nessa reta final dos registros? Também queria te perguntar, já depois que você respondeu essa, como que ficou a questão do Pablo Marçal, do PROS? Olha, Larissa, nenhuma surpresa relacionada ao Pablo Marçal, o PROS, como naquela batalha judicial, o PROS acabou ficando nas mãos do grupo que defende o apoio do PROS ao ex-presidente Lula. Então, como eles estão no comando do partido, o PROS decidiu retirar a candidatura do Pablo Marçal. Essa decisão foi tomada nesta segunda-feira, então ainda nós devemos ficar com apenas 11 candidatos. Ali o sistema do TSE, às vezes, demora a atualizar, mas nós devemos ficar com 11 candidatos à presidência da República. Nenhuma surpresa até aqui, fora essa do Pablo Marçal, que também já era esperada. Só falando para quem está em casa, a partir de amanhã, o candidato pode começar a pedir votos. É a diferença principal. Até então, todo mundo já sabia quem eram os candidatos, os pré-candidatos. O clima eleitoral já estava nas ruas, mas até então, até hoje, é proibido os candidatos pedirem o voto. Irem ali para cima de um palanque, ou para a TV, ou para as redes sociais e pedir voto. Isso vai estar liberado a partir de amanhã. Ou seja, né, Igor, a gente até pode dizer que é a partir de amanhã que o jogo, a corrida mesmo, começa, né? Sem dúvida. Bandeira verde, pessoal. E aí o Igor trouxe aqui no Boletim Metrópolis 2ª edição para a gente, né, contando que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula devem começar as campanhas por Minas Gerais. E Bolsonaro, inclusive, vai estar amanhã em Juiz de Fora. É isso mesmo, Igor? É isso, viu, Larissa? A gente antecipou aqui no Boletim Metrópolis e também lá na coluna. O presidente Jair Bolsonaro vai começar a campanha num ato simbólico lá no local onde ele levou a facada nas eleições de 2018. O ex-presidente Lula, ele vai fazer amanhã, no primeiro dia, um ato simbólico ali na porta de uma fábrica em São Paulo. Só que o primeiro grande comício dele mesmo vai ser dia 18, se eu não me engano, na quinta-feira, né? Na quinta-feira, na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Por quê? BH e Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. E quem, como a gente vem sempre contando aqui, nas últimas eleições, o candidato que ganha em Minas Gerais costuma ganhar em todo o Brasil. Então, os dois vão centrar esforços ali na região sudeste, principalmente em Minas Gerais. Claro, e nós vamos acompanhar.